e daquilo que eu queria como jovem para esse país e acredito que sendo uma filosofia diferente e nova que nós queremos trazer aqui uma cultura nova para que seja eficiente é necessário mesmo começar com a juventude formatar as mentes já velhas é impossível começa-se mesmo com a juventude entregar à juventude esse dom e de querer mesmo governar porque não é erro nenhum a verdade sobre o campo o cenário político em Angola é que só tem mesmo duas versões ou Unita ou Empelá o resto é uma questão só de acomodação mas hoje o que se diz é que o presidente hoje é desafeto da Unita e muitas vezes ou até foi esforçado a sair da Angola indo para outros países fugindo das ameaças da Unita é verdade? Olha, eu passei em tudo eu passei em tudo o que acontece que há pessoas dentro da Unita que acredita que alguém membro pode ser maltratado violentado e sei lá tudo o que é feio mas no fim do dia não pode sair da Unita e pela iniciativa minha ter recusado de ir quando me convocaram sobrevivi e a família toda praticamente foi eliminada então não podia mesmo estar numa Unita onde o presidente tinha esse programa para fazer contra nós A Unita de antes é a Unita de hoje? Eu não sei eu não sou da Unita no que diz respeito a matanças não pode porque a Unita de hoje não tem armamento é desarmado mas acredito se tivesse armas podia continuar com a filosofia que tinha então e foi impedido de concorrer e foi dito claramente que a razão era porque eu não era discípulo do Jonas Savim e só podia ser presidente da Unita aquele que é discípulo do Jonas Savim eu disse era impossível sabe e também está a solicitar então as ouçadas dos seus antequeridos então porque é coisa natural todo mundo está a receber todo mundo de Angola que é angolano que sofreu de uma forma ou outra com matanças durante essa guerra toda tem o direito está a ser entregue esse direito somos a única família que algumas pessoas dizem que não vale a pena receber e não vale a pena tocarmos nesse assunto porque eu acho ridículo por quê? por quê? que dizem isso? é daí porque para entregar os corpos dos xingões significa que é recuar é ter rancor é ir a destapar coisas já passadas não consigo entender não consigo mesmo entender e há correntes mesmo de algumas pessoas jovens e organizações que acham que isso é justo papo papo reto papo reto papo reto ouvintes boa tarde audiência boa tarde 13 horas e 12 minutos na rádio sexta-feira 7 de outubro de 2022 é o ano portanto ano de eleições mas só que já aconteceram e por este mesmo motivo estamos aqui nas instalações do partido Pijango para então poder falarmos sobre os incidentes sobre os acontecimentos em meio às campanhas eleitorais e também a posição em que mesmo partido encontra-se os resultados que obteve depois das eleições foram partilhados pela Comissão Nacional Eleitoral e está conosco o nosso presidente é hábito fazer a falar todo mundo já conhece se vocês estão vendo as imagens já sabem mas eu geralmente falo o nome depois da publicidade e portanto é para si que quer ter um cabelo bonito e saudável adquira os kits da Arena Juba que são os melhores produtos para o seu cabelo os kits da Arena Juba estimulam o crescimento do seu cabelo proporcionando brilho natural e maciez estes olhos estes kits possuem também olhos vegetais e antioxidantes fazendo com que o seu cabelo fique hidratado volumoso saudável e bonito atenção atenção uma boa nova para si é que usando estes kits estes produtos o resultado portanto começa a sentir a partir da primeira semana de uso vai começar mesmo já a sentir o resultado o feedback desejado ver aí o seu cabelo a crescer e bem bonito tá bem e eu convido o mesmo a dirir porque eu faço uso eu sou testemunho portanto real destes produtos porque eu faço uso serve também para homens mulheres e crianças você que tem problema de calvície então este kit também é a solução para si ligue para para a Arena Juba para solicitar então os kits através do 923 67 43 40 923 67 43 40 também estão disponíveis no WhatsApp são os produtos feitos à base de ervas naturais está bem a solução para o seu cabelo então temos aqui isso é para si que está procurado um espaço para poder fazer criar um investimento um projeto um negócio está certo nós temos aqui um espaço comercial que está então à venda e foi constituído recentemente o projeto foi concebido para hospedaria colégio ou clínica está certo e no caso queira fazer estes 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 três empreendimentos que anunciamos e formamos ou outro qualquer ao seu gosto tem então aqui esse espaço que comporta 10 salas está certo e a área total é de 120 metros quadrados eu vou chamado 30 por 30 eu tenho tem um preço de 60 milhões de cuanzas é verdade e está localizado na Rua da Paz bairro Vila Flor município de Viana Luanda está certo isso então é para ser que está procurado um espaço esse espaço está disponível à venda e portanto pode entrar em contato e solicitar a visita a esse espaço e quizá aderir mesmo ligue para o 948 711 366 948 711 366 e solicite a visita para então se calhar esse espaço será seu para poder para poder então fazer um negócio dentro daquilo que pretende publicidade feita na rádio vamos então aqui à entrevista com o nosso convidado de hoje é o presidente do partido do Pinjango está a falar do doutor do senhor Dinho Shinguns Eduardo Jonatão Samuel Shinguns Dinho seja bem-vindo à Rádio 20 muito obrigado por nos ter recebido aqui no seu espaço obrigado e obrigado por essa oportunidade que a Rádio 20 nos deu para podermos aqui trocar algumas impressões sobre o país sobre o nosso papel como partido político e brujante e a visão que nós temos para o nosso país e não só o continente africano ok muito obrigado nós mesmo pela oportunidade também de estar aqui consigo no seu espaço que é muito bonito muito vasto obrigado obrigado como dissemos aqui no Jago estamos num espaço onde nós fizemos criamos para fazer alguns projetos pequenos que iriam de uma forma ou outra ajudar a nossa economia mas também depois da criação do partido achamos que para uma coisa nova que não tem ainda condições havia espaço para podermos também apoiar o nosso partido exatamente muito bom presidente vamos então começar com a nossa conversa está feliz com os resultados que foram anunciados não lhe dando nenhum deputado para o ano para estes cinco anos há claramente dizer que esteja feliz tiraria a importância de participar na vida política podemos dizer que o resultado em termos gerais para todos aqueles que são membros até os nossos seguidores não era esperado estamos altamente desapontados com o resultado porque é um resultado que para nós não corresponde a visibilidade e os esforços que nós pusemos nesse desafio e não só na concorrência contra os outros partidos mas nós somos um partido que depois de ter aceito participar no processo tínhamos estar preparados para qualquer resultado que viesse o importante é que o povo pelo aquilo tudo que nós temos como informação que o povo decidiu e desta vez não é a nossa vez mas porque viemos na política para continuar e trazer uma nova forma do povo entender como é que se faz política aqui em Angola estamos aqui engajados e sempre mostrar que não viemos apenas para as eleições de 2022 estamos aqui com um projeto sustentável com uma cultura que nós achamos que depois de algum tempo vai ser entendida e nós sermos o futuro governo deste país não temos dúvida nenhuma que a nossa vez virá foi importante que sejamos conhecidos como partido e por outro também as pessoas conhecerem quem é o Dinho Xinguins como político claramente que as pessoas mais velhas conhecem-me já como político e o facto de que eu também já fui ministro mas a maioria do povo angolano que são jovens não conhecem o nosso passado e não tinham mesmo informações nenhuma sobre mim até há muita confusão sobre a minha pessoa e foi uma oportunidade para eu me introduzir ao país com ideias e visão que acho que o país precisa com urgência para que Angola seja um país melhor exatamente muito bom portanto nesta senda dos resultados dessas eleições em 2020 o presidente prometeu ser a segunda maior força política nessas eleições e falhou sim sim exatamente isto portanto falhou por conta do marketing ou das estratégias ou a outra situação que se calhar levou a esse falhanço olha é aquilo sempre depois de um resultado negativo nesse caso uma derrota eleitoral há sempre a responsabilidade de analisar as coisas para ver onde nós poderíamos ter feito melhor onde falhamos pontos fracos e pontos fortes mas em termos gerais nós podemos dizer aqui que achamos que pelo aquilo que nós trazíamos pela mensagem pela estratégia e não só pelo aquilo que nós sentimos onde passamos em toda Angola porque nós fizemos viagens de estrada de horas e horas que poucas pessoas conseguiriam mesmo fazer então pelo aquilo que foi investido em termos de recursos humanos e financeiros acho que nós fizemos tudo mas ainda os eleitores que que foram votar acharam mesmo que não seria desta vez que nós devíamos estar no parlamento é assim que nós olhamos para isso porque nós apenas fizemos um trabalho de um mês ok e porquê porque a legalização foi tardia então o processo todo mundo nos deu para que pudéssemos ter um conforto pelo menos de seis meses onde nós teríamos tido uma atuação e não só a penetração que nós desejávamos mas porque era a única oportunidade que nós tínhamos não queríamos que esperássemos até 2027 nós apostámos mesmo em entrar até porque muita gente dizia que seria impossível porque não somos conhecidos mas quando nós entramos no terreno fomos sem dúvida nenhuma a maior surpresa e o partido político novo com maior visibilidade ok a nossa campanha foi visível e foi mesmo grande ok rolou informações de que foram expulsos do quando cubango pela população são coisas que até nós admiramos não é? admiramos quando começamos a ouvir essas coisas pela internet ok é assim aqui em Angola existem duas realidades eu digo sempre nós temos que analisar onde estamos e onde vamos consoante a nossa realidade a verdade sobre o campo cenário político em Angola é que só tem mesmo duas versões ou unida ou emperar o resto é uma questão só de acomodação entretanto estamos confrontados muitas vezes onde quando alguém emite algo político que não seja dessas duas forças há sempre outras forças mesmo as que dominam o país e estão alinhados com essas forças que criam distúrbios e não só injúrias para aqueles que não estejam desses dois lados e quais são essas forças que criam esses distúrbios? não é olha nós estamos por exemplo nós desta vez estávamos a concorrer num ambiente onde se fez uma divisão moral da participação nas eleições e apoio ok o MPL que está no poder já há muito tempo claramente há forças da oposição e até os ditos sociedade civil que uniram-se de uma forma e criaram plataformas e parcerias para que tudo que não fosse no caso não fosse da UNITA fosse prejudicado porque a noção era de que todas as armas e todas as munições tinham que ser viradas contra o MPL ok agora nós que estamos no meio porque nós somos um partido de moderação moderado por isso que nós somos do centro-direita como ideologia então definiu-se o MPL é o MPL depois tinha a UNITA com seus aliados vários aliados uns que tem mesmo talvez algumas parcerias outras que decidiram que queriam mudança e a única forma dessa mudança é mesmo ser alinhada do lado do MPL e quem da UNITA e quem que não estiver com essas forças tinha que ser mesmo a condenar e nós sofremos muito disso e ao mesmo tempo que se discute a política no nível sofisticado que já é um hábito fora da Angola ok nós quando falamos da visão dos princípios que nós temos muita gente que nesse caso faz parte da oposição que não seja do MPL dizem que não importa princípios não importa questões fundamentais que não só garantem ação política mas também o desenvolvimento do país porque nesse momento o que é necessário é apenas tirar o que está no poder e o resto depois iria ser resolvido alternância só queremos alternância independentemente de quem seja independentemente tem que sair quem que vier não importa ok porque é uma coisa que nós pela experiência principalmente no caso pela experiência que eu tenho no mundo é uma noção perigosa que muitas vezes cria os ciclos viciosos principalmente nos países africanos e quanto e vimos que muitas vezes quando nós fazíamos as nossas coisas e principalmente na nossa campanha e na divulgação daquilo que nós achamos importante para o país éramos forçados de de estar num lado que não esteja o lado do MPLA significa só tem o MPLA e mais o outro lado todos nós estamos misturados e nós sofremos retaliações por essas pessoas até que diziam inicialmente que esse partido foi criado pelo MPLA que as nossas assinaturas até vieram sei lá da Casa CE então tanta fabricação porque não queríamos que nós fôssemos por exemplo parte de uma frente porque a informação que rolou também é que o seu partido presidente dizem que faz parte dos partidos que surgem para desperdiçar votos a favor do partido no poder são essas coisas todas que eu estou a dizer por exemplo e eu às vezes principalmente o que estão na diáspora como dizia eu sou da cultura ocidental em termos de democracia e logo só para outra vez informar os nossos eleitores é de que o nosso projeto começou há 11 anos ok nós começamos a conversar eu principalmente sentar com várias pessoas de uma forma mais mais aberta e oficial a partir de 2011 criamos até uma página no facebook e fomos trabalhando 2012 nos encontrou veio o projeto Casa CE algumas pessoas algumas pessoas me aproximaram mas mesmo assim eu dizia que era muito cedo porque nós queríamos criar uma coisa sustentável uma coisa mesmo para o futuro nova cultura não algo que seja vista como A ou B ou B do MPLA ou da UNITA significa criar mesmo um partido onde o instrumento mais importante é a ideologia ok nos países onde eu cresci é assim você ou é da esquerda ou é da direita ou é do centro e é esse instrumento ideológico moderno que aceita a nível internacional que a pessoa quando faz os programas é mesmo dentro desses parâmetros e que eu logo acreditei que um país como o nosso os movimentos que lutaram para a independência não eram partidos porque para ser partidos tinham que ser extintos como movimentos em 75 e escolher uma ideologia e essa ideologia que eles pegassem para praticar e governar fazer os programas de governo não foi isso nós tivemos os movimentos os movimentos copiaram ideologias porque é daí que vinham os apoios o MPLA União Soviética UNITA China e Leste e não era que os que entraram nos movimentos seguiram uma ideologia não nós entramos até nossas famílias no meu caso nós seguimos os movimentos com o propósito apenas de libertar o país libertou-se o país vamos criar agora os partidos e isso de uma forma iria acabar com algumas divisões que surgiram em 75 em termos de tribais regionalismo até mesmo racismo etc etc e por quê? porque iríamos encontrar alguém que é capitalista da extrema direita por exemplo que andou na UNITA andou no MPLA FNLA podia ingressar num partido que é mesmo da direita e vice-versa os que pensam também de uma forma escardista também seria isso agora o que nós fizemos fomos com os passivos ao transformar os nossos movimentos e sabes que os movimentos foram criados em regiões os que estavam numa região onde dominavam o movimento automaticamente entravam aí não era ideologia é por isso que não vamos criar um partido apenas baseado na ideologia como instrumento para transformar Angola e nós escolhemos centro-direita porque as nossas tradições africanas e angolanas está claro que na maior parte são mesmo do centro-direita porque havia propriedade privada mas ao mesmo tempo havia aquela responsabilidade social e por isso quando você vê nos nossos casamentos os pedidos nos óbitos a comunidade ajuda então para explicar nas pessoas aqui no país que essa é a nossa ideologia e com o espírito do Jango que é a comunidade transmitir para a população essa ideologia é mais fácil do que vir aí com o marxismo científico com o comunismo e outras coisas que os movimentos seguirem entretanto que eu estava a dizer quando quando falou do surgimento não foi o surgimento em 2022 nós ignoramos 2012 e 2017 quase que iríamos concorrer mas depois nos confrontamos com o facto de que para a coleção mesmo das assinaturas e legalizar ainda não tínhamos a logística seja financeira e humana que era necessário por outro não mesmo acreditamos que o país ainda estava em altura de aceitar muitos partidos novos porque nós ainda estávamos em movimento na mentalidade das pessoas em termos de independência da escola então se é um partido novo para o futuro que seja sustentável podíamos mesmo deixar 2017 passado porque uma das falhas que existem em África nos nossos líderes e pensamentos é o imediatismo se fossemos já entrar depois de algum tempo seria mesmo visto o nosso partido como imediatista apenas querer porque todo mundo dizia as pessoas querem entrar na política para se enriquecer mas logo que passou 2017 foi em 2018 um ano depois que nós decidimos que tínhamos que concorrer fazer tudo para concorrer em 2022 e começamos a trabalhar um ano depois publicamos até as fotos nas plataformas principalmente o Facebook a nossa reunião magna e as decisões que foram tomadas e daí começamos já a trabalhar para a participação em 2022 é daí que a comissão instaladora estava aí em 2019 2020 só que veio também o Covid o país ficou fechado que fez com que até surgisse o reconhecimento estávamos mesmo quase descartada essa mentira sempre circulada sim do imediatismo que surgiu agora porque na verdade já estava a ser criada uma base sustentável para aqui e voltando para a questão do 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 que citou nós fomos senhor sobrevive doutor vamos só para o intervalo daqui a pouco ok nós fomos para o do 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 nós escolhemos sair fora de Luanda e fazer a nossa campanha nas outras províncias porque há essa concentração do que Luanda é que é o país fomos onde as pessoas diziam não éramos conhecidos e nós fomos levantar simpatia nesses sítios que eram praticamente impossíveis por uma coisa nova ter a simpatia que muita gente dizia era possível nós provamos mesmo que era possível ir fora de Luanda mobilizar centenas de pessoas em pro de uma causa que nesse caso foi em Jango quando fizemos fomos para o quando o cubano nós tivemos uma das maiores participações do povo as nossas caravanas eram às vezes três quilômetros às vezes cinco quilômetros as nossas caravanas são poucos partidos muito agravados são poucos partidos que conseguiram fazer isso quando cubano terra do fim do mundo etc chegamos aí quando cubano todo parou menongo foi gente mas gente mesmo de pessoas no dia seguinte nós é é é para subir para o quito isso isso então tínhamos um dia livre e alguém veio com a ideia que poderíamos fazer um uma visita turística no monumento do quito população insurgiu eu não conheço não não surgiu nada insurgiu insurgiu-se foi a população depois dizem que insurgiu-se mas nós fomos quando estávamos próximo do quito carnaval usámos com um grupo de simpatizantes do apelar ok nos passaram mas depois o carro virou outra vez com velocidade máxima nos passou foi poucos minutos veio o comandante da polícia daquela zona nós estávamos até numa aldeia falar com o povo e as pessoas já fazerem outras coisas só no meio como layback no meio do nada que era muito próximo do quito isso é sobre o presidente por causa do intervalo que temos que ir ainda tem outras perguntas vamos continuar então o senhor dos polícias vieram perguntaram-nos se íamos fazer uma atividade no quito nós sabemos um programa político nós sabemos que não hoje é nosso dia livre porque vamos subir para o bié entretanto estamos a aproveitar para ir visitar o movimento que eu como presidente não conhecia e ele disse não vão para o programa não temos programa não mas ouvimos que vocês têm programa não nós temos não temos estamos aí mesmo como turistas cidadão para conhecer depois subimos para o bié nesse caso então venham conosco e seguimos quando chegámos quase próximo dentro mesmo depois nos mandou parar depois disse sabe o que tem aí em frente o povo organizado que não quer a vossa presença aqui no quito no quito povo organizado se organizaram se puseram barreiras na rua que vocês aqui não podem entrar em primeiro lugar nós temos nós não dissemos a ninguém não anunciamos a ninguém que estávamos aí para o quito depois nós como qualquer outro cidadão temos o direito de ir visitar o monumento exatamente então por que que o povo iria dizer por barraquedas na rua na estrada dizer que o panjão aqui não pode não pode vir para nós foi estranho mas ficamos aí discutindo com mandante mas algum tempo mandamos uma equipe para ir até lá e alguém deles até o comandante disse que não é que está a se passar uma atividade do UAMP lá lá no monumento eles até podem podem fazer atividade normalmente nós só queremos ir até o que se faz aí mais fotografias e tal e depois seguimos não vamos demorar mas não não queremos conflitos entre os simpatizantes não queremos conflitos e como comandante eu vos aconselho mesmo para não irem voltar mas ficamos aí ainda fiz algumas chamadas estamos aí entendeu e o senhor insistiu mesmo que não podia porque tinha atividade uns dos nossos elementos furaram a barreira foram e encontraram que a estrada tinha mesmo barreiras de betão quando estavam a fazer os trabalhos na rua de betão que não seria povo nenhum por aquilo aí passaram e quando foram lá no monumento que estavam próximos encontraram pessoas com trichetes mesmo do UAMP lá a dizer aqui não pode vir nada aqui não pode ir alguém a encorajar chegarem aqui mesmo façam sal mas quase depois vieram e disseram o chefe está aí é mesmo um grupo era um militante do UAMP lá de facto era um militante do UAMP lá que estão aí e está mesmo alguém está a incitar as pessoas para que se aparecêssemos lá vieram e se o comandante nos garante podemos avançar e disse o risco é o do senhor eu disse tá bom estou com o filho dos alheios não estão a nos deixar ir nos conhecer visitar o monumento então vamos embora para o Bié foi daí disso que fizemos o Carro e seguimos para o Bié aí mesmo aí talvez a uns cinco dez metros do local mesmo numas lavras sentimos assim que alguém atirar coisas no carro assim tipo areia até as pessoas ajustaram um bocadinho mas depois não estávamos a ver ninguém e estava também com a polícia do Menonga e seguimos até Menonga chegamos no Menonga nos despedimos da polícia de lá que sempre nos ajudou esteve sempre conosco nos deram uma escolta um bocadinho e ficou para aí só que quando chegamos no Bié estávamos aqui para a população levantou-se contra vocês não sei mais quase população tudo bem depois para apanharmos também por exemplo tem um indivíduo elemento lá no Bié que é mesmo elemento da participante forte da Unita que trabalhou nas rádios ok lá pois ele saquei o indivíduo que eu já conheço nas redes sociais sempre onde eu estou ele vem para me atacar e ele pôs mesmo o nome dele e disse que a população levantou-se contra nós e até dizer olha só contra isso a dizer que não nós não queremos penjango aqui queremos a Unita aqui é um local 100% do empelado o presidente foi da Unita foi militante da Unita eu fui meus pais ok vamos chegar também vamos chegar nesta vamos chegar nesta conversa e também inclusive as ouçadas que está a solicitar mas antes vamos para o intervalo rápido para então continuarmos a nossa conversa intervalo na rádio 20 publicidade até já a Bolo Clean & Servants a solução que você precisar fazemos todo o tipo de limpeza doméstica comercial limpeza escolar hotéis hospitais limpeza de carpeta desinfestação e limpeza vapore para mais informação contacte-nos nos terminais 079-4719-8140 ou então no 079-5171-8016 ou ainda no website www.cabuloclaimandservice.co.uk também estamos nas redes sociais Facebook Instagram e Twitter ouvintes boa tarde de volta à entrevista na rádio estamos então aqui nas instalações do partido do Pijango estão em conversa com o líder deste partido está certo e portanto fomos ao intervalo para fazer publicidade faturar tivemos a ver a publicidade tivemos a acompanhar a publicidade da empresa Cabulo Clean Service está certo tivemos a ver a acompanhar a publicidade da empresa Cabulo Clean Service uma empresa alocada em Londres eles fazem limpeza no seu espaço na sua empresa na sua casa e no seu colégio onde quer que você pretenda então para poder higienizar aí o seu espaço está certo e portanto basta que entre em contato com a mesma empresa para que possa então solicitar os seus serviços deixa-me falar também da da Cucoba Car Center que está aqui conosco na Rádio 20 a Cucoba Car Center portanto fazem aluguer de viaturas para noivos você que vai casar-se e pretende então uma viatura decorada e já como turista entre em contato com a Cucoba Car Center para que possa então disponibilizar esta viatura eles prestam também serviços de renta car casamento serviço de táxi privado protocolos excursão e rebocam a sua viatura 24 horas por dia onde quer que ela varie ligue para o Cucoba Car Center através do 949 29 69 54 949 29 69 54 ou 998 81 70 28 998 81 70 28 portanto o LIC solicita então os preços de serviços da Cucoba Car Center ouvinte de volta a entrevista com o presidente de um xingunjo na rádio portanto eu perguntava se era da UNITA e confirmou que foi militante sim da UNITA mas hoje o que se diz é que o presidente hoje é desafeto da UNITA e muitas vezes ou até foi esforçado a sair da Angola indo para outros países fugindo das ameaças da UNITA é verdade olha eu passei em tudo eu passei em tudo não é o que acontece que há pessoas dentro da UNITA que acredita que alguém membro pode ser maltratado violentado e sei lá tudo o que é feio mas no fim do dia não pode sair da UNITA e como algumas eu digo algumas seitas aceitas que ou você está conosco e mora conosco e se sair é um alvo mesmo a bater porque há segredos há grandes segredos que se sair vai vai sim segredos uma certa cultura que sabem que se a pessoa estiver livre do ambiente capaz capaz de destruir a imagem criada durante durante muito tempo então essas pessoas normalmente são os tais que não gostam que as pessoas saiam e escolham mesmo uma vida independente vou te dar um exemplo eu quando saí oficialmente da segunda vez porque eu já havia saído em 88 quando o irmão do meu pai chamado Tito famoso Tito Xinguji foi preso para ser eliminado e como protesto eu estava em Londres a estudar exigir que fosse libertado e a família mas a Unida recusou escrevi para o Tosavim recusou e depois disso saí e eu disse que eu iria mesmo fazer uma campanha contra eles ligado aquilo que eles fizeram contra a família e tinham como programa de fazer contra a família e daí oficialmente saí fiz uma carta que teve acesso o presidente Samacuva o Xinguvoco que na altura estavam em Londres fiquei independente mas mesmo isso só estando independente fui chamado de todo tipo de nome não não tinha transitado como algumas pessoas para a Unida como às vezes acontece mas só o fato mesmo que eu dizia que não estava de acordo eu iria protestar e eu já era considerado inimigo chamado de todo tipo de nomes quando voltei para a Unida depois da morte do Jonas Savim isso em 2003 sentaram comigo a dizer que nós ainda como família tínhamos espaço porque daquilo que era um protesto que estava contra as matanças depois as matanças foram mesmo consumidas e pela iniciativa minha ter recusado de ir quando me convocaram sobreviver e a família toda praticamente foi eliminada então não podia mesmo estar numa Unida onde o presidente tinha esse programa para fazer contra nós a Unida de antes e a Unida de hoje? eu não sei eu não sou da Unida no que diz respeito a matanças não pode porque a Unida de hoje não tem armamento é desarmado mas acredito se tivesse armas podia continuar com a filosofia que tinha então quando voltei e se não estava vieram aproximaram-me e fizeram uma proposta de que tendo a importância que a nossa família teve na criação da Unida eu digo aqui mais para os jovens que façam mesmo uma investigação e até desta vez já não não tem razão para não fazer investigação porque os meus livros o meu livro que tem volume 1 e 2 é suficiente para aqueles aí que queiram mesmo conhecer a história explicar quem é que criou a Unida de fato então a proposta era que éramos importantes e para uma Unida que queira ter uma face diferente democrática etc pessoas como nós que fomos sempre defendentes defensores dos direitos humanos e a democracia dentro do partido podíamos regressar para poder a Unida se transformar tudo assim que eu regressei até participar nas eleições como simulação para testar fui terceiro candidato jovem quase 40 anos e depois daí quando veio a oportunidade de fazer uma mudança no governo porque lá dentro infelizmente encontrar resistência que eu não podia estar dentro da lideração da Unida pedi que eu pudesse ser proposto para entrar no governo e assim que o presidente José Eduardo Salles quando viu o meu nome que sabia que eu tinha uma capacidade principalmente para um ramo da hotelaria e turismo embora que eu sou engenheiro civil mas as pessoas às vezes não sabem que no turismo é necessário mesmo muitas infraestruturas que estão ligadas exatamente foi assim que fui escolhido quando veio a segunda vez de concorrer porque eu havia prometido quatro anos depois que eu estou a começar isso isso então quatro anos depois até lá quem sabe as pessoas vão me conhecer melhor vou vir com outras propostas eram apenas propostas políticas e fui impedido de concorrer e foi dito claramente que a razão era porque eu não era discípulo do Jonas Savim e só podia ser presidente da Unida aquele que é discípulo do Jonas Savim e eu disse era impossível para alguém como eu que tem as histórias que tem para ser discípulo então nesse caso não mudou nada e eu saí e saí livremente ok perdeu muitos muitas perdeu ou seja a metade da sua família na mão da Unida pelo que a Rádio 20 sabe e também está a solicitar então as ouçadas dos seus anti-queridos então porque é coisa natural todo mundo está a receber todo mundo em Angola em Angolano que sofreu de uma forma ou outra com matanças durante essa guerra toda tem o direito e está a ser entregue mas por que que nós somos angolanos temos a mesma cultura e a mais das mais fortes do centro da Angola do Bié minha família origem é daí por que que nós não temos esse direito e eu sou a voz legítima que anda a pedir isso e que acredito que em qualquer outra sociedade que não fosse Angola todo mundo diria que eu tinha esse direito somos a única família que algumas pessoas dizem que não vale a pena receber e não vale a pena tocarmos nesse assunto que eu acho ridículo por que por que que dizem isso é daí porque para entregar os corpos dos xinguns significa que é recuar é ter rancor é ir destapar coisas já passadas não consigo entender não consigo mesmo entender e há correntes mesmo de algumas pessoas jovens e organizações que acham que isso é justo é ridículo mas eu disso não vou não vou mesmo abandonar porque sou angolano somos uma família angolana que merece mesmo ter essa oportunidade de fazermos óbitos e ter ossadas para que os espíritos conforme nossa tradição pudessem mesmo descansar exatamente e por esse motivo se calhar é o fato de lançar o livro sobre a família Xinguji né e desde já gostava de me saber vai lançar o livro sobre a família Xinguji não por acaso não não porque é assim o meu pai mas pretendia lançar o livro o livro já está já está hoje vai ser lançado hoje sim exatamente vamos lançar às 17 horas ou 16 horas no Royal Plaza Hotel ok e qual é então o conteúdo o motivo pelo qual leva é a história da nossa família quem iniciou esse trabalho foi o meu pai meu pai foi o primeiro chefe de estados maiores das forças da UNITA então achou-se na altura um tempo comunial que devíamos escrever a nossa história porque é uma família que vem a a de vários reinos do do sul principalmente do Bié e não só um pouco também a sul o Nene e que teve uma iniciativa muito séria da intervenção social na sociedade ok não é então foi fazendo porque até vem acho que vem o colonialismo não estávamos lá os reis e os outros tem um exemplo mesmo por exemplo da evangelização onde um dos reis da nossa família foi o primeiro a aceitar a religião cristã que até os americanos vieram batizou-se ele uma UNITA que nós criamos para depois sermos vítima disso tem que contar a verdadeira história das nossas origens onde passamos até essa data o livro é sobre isso ok muito obrigado presidente bem no final da nossa entrevista mas rapidamente eu gostava só de saber se por acaso vencem as eleições de 2027 qual seria a sua prioridade para com a juventude 30 segundos e já estamos no final eu a minha paixão é a juventude por isso que todo mundo viu que eu consegui mobilizar a juventude eu trabalhei é a juventude porque na juventude eu vejo me e daquilo que eu queria como jovem para esse país e acredito que sendo uma filosofia diferente e nova que nós queremos trazer aqui uma cultura nova para que seja eficiente é necessário mesmo começar com a juventude porque formatar as mentes já velhas é impossível começa-se mesmo com a juventude entregar a juventude esse dom e de querer mesmo governar porque não é erro nenhum podemos governar temos potencialidade e daí que para a juventude nós queremos mesmo que seja juventude com estudos de qualidade que possa mesmo competir com qualquer outro no mundo e ao mesmo tempo que tenha todas as mínimas condições que um cidadão merece é o nosso programa de lançar novos líderes novas mentalidades e que as pessoas saibam mesmo que se não nos despedirmos mesmo despedir e despir a cultura de ser ligado apenas que os líderes têm que ser aqueles que lutaram com a independência ou aqueles que durante esses anos todos tiveram sempre de uma forma ou outra metido seja da oposição com a juventude mas de qualidade fôssemos nós a alternativa tenho fé que com a lição dessa desse colapso eleitoral é mais uma razão para dizer que ainda temos muito trabalho para transformar Angola e nesses cinco anos teremos a oportunidade sem ser suspeito de que viemos com indigatismo queríamos apenas acomodação e dinheiro então teremos que provar nesses próximos cinco anos que afinal viemos aqui para ficar com um projeto para melhorar o futuro de Angola isso exato Presidente muito obrigado pela sua presença no programa Papo Reto na Rádio 20 obrigado por nos ter recebido aqui nas suas instalações obrigado e um candado mesmo para todos os ouvintes e que o que está a falar aqui dentro na cabeça é mesmo o dinheiro exatamente muito muito forte ouvintes muito obrigado pela sua presença em audiência muito gostei de tê-lo do outro lado estamos a dar por encerrar mais uma entrevista no seu programa Papo Reto e portanto técnicas seleção musical seu programa Milton Júnior Lá de Bravo no áudio Pinox Pro nas imagens Paulo Negrão falou para todos vocês boa tarde com ele e a Rádio e a Rádio Obrigado.